Olá pessoal, como está tudo? Hoje vamos estudar a lição número 6. Olá pessoal, como vão as coisas? Estudaram muito a lição? Hoje iremos estudar a lição número 6. Vamos verificar os objetivos de hoje? Então acompanhem comigo no slide a seguir. Então os objetivos de hoje são Reconhecer as atividades cotidianas relacionando-as com os respectivos verbos e ações. Dar e pedir informações sobre rotinas e hábitos em casa utilizando o Present Simple. E informar com que frequência realiza-se uma determinada atividade fazendo uso dos Adverbs of Frequency. Um dos muitos prazeres na vida é estar no conforto de nossa casa. O local onde moramos diz muito a respeito da nossa rotina. Por exemplo, se ele fica longe do local de estudo ou trabalho, é necessário acordar mais cedo. Ou se tem um jardim, é necessário regar as plantas. Para além de uma particularidade ou outra, toda casa demanda atividades básicas como limpeza e manutenção. É também dentro da nossa casa que executamos tarefas essenciais que compõem a nossa rotina. Nesta aula, você verá as mais variadas atividades que compõem nosso dia a dia, desde a hora em que acordamos até o momento em que vamos dormir. Você estudará também diferentes formas de descrever a frequência com que essas atividades são realizadas. Além disso, você conhecerá o contexto americano em relação às tarefas domésticas e quem as executa. Então, prepare-se para ser bem recebido no Home Sweet Home de Rosa e suas housemates. Rosa está em um processo de adaptação ao novo lar, com outros moradores e em outro país. Durante o café da manhã, ela conversou com Christine e compararam seus hábitos e rotinas diárias. Acompanhe essa conversa e conheça algumas daily activities, atividades diárias e home chores, tarefas domésticas, na página 131 do seu livro. Portanto, nesta aula você verá, além do vocabulário para se referir a daily activities, atividades diárias e home chores, nas tarefas domésticas, bem como alguns verbos no present simple, utilizados para falar sobre atividades habituais. Então, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Qual é a última coisa que você faz antes de dormir? É normal que, ao longo da vida, algumas rotinas próprias sejam criadas, seja por necessidades básicas, seja por personalidade. Então, veja nas páginas 131, 132 e 133 como falar algumas ações cotidianas. Com este vocabulário, é possível que você já consiga mencionar algumas das atividades que você realiza cotidianamente. Aproveite para verificar sua aprendizagem realizando a Activity Morning Routine na página 133. Além das atividades de rotinas, temos outras relacionadas à rotina da casa. Então, veja algumas delas na página 133 e 134. Agora que você já conhece o vocabulário referente às tarefas da casa, pratique o conteúdo estudado até este momento, realizando a Activity Home Chores na página 134. Para falar das atividades que desenvolvemos diariamente, utilizamos o present simple. Acompanhe este conteúdo no próximo tópico. Então, você estudou na lesson 5 o uso do verbo have nesse tempo verbal. Então, veja a seguir outras situações comuns em que o present simple é aplicado. Vamos ver? Então, nós temos hábitos. I eat only vegetable and fruit. I eat only vegetable and fruit. Rotina. You always drink a glass of water in the morning. Fatos que quase sempre são verdadeiros. Women work more than men. E para finalizar, verdades universais. Water frizzes at zero degrees Celsius. Na conversa entre Christine e Rosa, você acompanhou as garotas contando um pouco sobre seus cotidianos. Então, veja a seguir o que diz Rosa. Perceba que os verbos wake up, take, get, brush, make e have não sofreram nenhuma alteração em relação à sua forma base. Ou seja, permaneceram no infinitivo sem a partícula to. Isso acontece porque eles estão conjugados na primeira pessoa do singular, I. Então, a mesma regra se aplica a you, we ou they. Então, observe a conjugação dos verbos a seguir com os respectivos pronomes. Vamos lá. Então, nós temos I, wake up, brush. Lembrando que são dois verbos, né? Wake up e brush. Rosa conta a Christine um pouco sobre suas home chores no Brasil. Então, Christine também fala um pouco da sua rotina. Então, acompanhe o diálogo e perceba o uso dos verbos na página 136. Os exemplos apresentados até agora são de frases afirmativas. Então, para fazer uma negação no present simple, é preciso lembrar um detalhe que você já estudou na lesson 5. O uso de don't. Então, veja alguns exemplos. Então, nós temos negative sentences. I don't read the local newspaper. You don't make your bed before lunch. We don't have lunch downtown. E they don't have lunch at home. Então, para formar frases interrogativas, também se utiliza o verbo auxiliar do, porém, nessa situação, o auxiliar é colocado no início da frase, ou seja, antes do sujeito. Então, observe. Então, nós temos aqui interrogative sentences. Perguntas que são respondidas com yes ou no, como vocês viram. são chamadas de yes ou no questions. Em geral, costumamos responder yes, I do, ou no, I don't. Apesar de yes ou no serem bastante utilizadas, existe um outro tipo de interrogative sentences, as WH questions, que você estudou na lesson 2. O slide a seguir retoma e amplia alguns question words utilizados nesse tipo de pergunta. Então, vamos perceber aqui. Então, nós temos... Nós temos when, WH questions, when. E a informação requisitada desse pronome é a tempo, relacionada a tempo. Nós temos where e a informação requisitada é sobre lugar. Nós temos who, a informação requisitada é sobre pessoas. Nós temos why, a informação requisitada é a razão, né? O porquê. How, a informação requisitada é a maneira como é realizada a ação. Nós temos which one. Which one nós vamos utilizar quando requerermos escolha entre alternativas. E o what é o objeto, a ideia, a ação, a informação requisitada. Nós temos whose, vai requerer a posse, né? A informação requisitada é posse, não é de quem. E how often, que significa com que frequência. E a informação requisitada, com que frequência essa atividade é realizada. Então, vamos lá. As WH questions são formadas pelas question words seguida do auxiliar do ou das. A essas perguntas não podemos responder simplesmente com yes, I do, ou no, I don't. Então, vamos ver o modo correto de responder a esse tipo de pergunta. Vamos lá. No próximo slide. Então, nós temos WH questions, mais, plus, do answers. When do you read the local newspapers? Então, a resposta é, I read the local newspapers in the morning. What time do you get up? I get up at six. E para finalizar, where do you have lunch? I have lunch downtown. Em inglês, perguntas do tipo, com quem você estuda? Para onde você vai? Para que são essas coisas? Apresenta uma ordem distinta da que utilizamos no português. Ou seja, as preposições WITH, TO e FOR vão para o final da frase. Então, vejamos. We have the questions now. Nós temos as perguntas agora. Por favor, ignore as answers aqui. Porque eu não coloquei as answers, as respostas. Who do you live with? With no final. Who do you study with? Também no final. Where do you go to? To, no final. What do you use this rope for? For, no final. And what do you have this extra cell phone for? Então, percebam que eles vêm no final das sentenças. Na lesson 5, você estudou que há uma pequena diferença na conjugação dos verbos quando usados com he, she, and it. Então, veja no slide 10. Então, nós temos... E na terceira pessoa, vocês percebam uma diferença. Seguindo a mesma regra que em he, she, and it, os verbos são conjugados de uma maneira diferente. Então, observe como se formam as frases afirmativas, negativas e interrogativas no present simple, para a terceira pessoa do singular. Então, acompanhe o que Rosa e Cristine comentam sobre o amigo Carlton na página 140. Perceba que no final dos verbos clean, sweep, mop, do, and rake, foi colocada a letra S. Entretanto, para alguns verbos, dependendo da determinação, pode ser necessário colocar ES ou ainda cortar a letra final do verbo. Então, veja a seguir algumas regras que dão conta deste caso. Então, a primeira regra, nós temos verbos terminados em S, SH, Z, X, O, acrescentamos ES. Então, nós temos aqui, press, presses, brush, brushes, wash, washes, watch, watches, do, does, e relax, relaxes. Vamos à próxima regra. Nós temos verbos terminados em vogal, mais Y, acrescentamos, mais Y, acrescentamos S. Então, nós temos play, vai ficar, plays, pray, praise, percebam Y e S aí. Nós temos say, vai ficar, says. Nessa próxima regra, nós temos verbos terminados em constante mais ímplos, Y, acrescentamos ES e cortamos o Y. Try, tries, cry, cries, study, studies, fly, flies. Próxima regra. Os outros verbos, com exceção do have, que fica has, são apenas acrescidas de S. Então, vamos ver aqui alguns verbos. Get dressed, gets dressed. Iron, irons. Exercises, exercises. Quando sua intenção for criar frases negativas ou interrogativas, use o verbo auxiliar does. E neste caso, uma coisa é fundamental. O verbo principal não terá o S que você acabou de ver. Isso porque ele é colocado no final do verbo em frases afirmativas. Então, não se esqueça de que, além de tirar o S do verbo principal das frases afirmativas, o does pode ser contraído junto ao not e ficar doesn't. Para as frases interrogativas, o auxiliary verb, verbo auxiliar, does, é colocado antes do sujeito. Então, vamos ver no slide. Nós temos interrogative sentences, short answers. Então, nós temos, does Carlton clean the tables? Yes, he does. Does Carly clean the bathroom? Yes, she does. Does Christine get up at 7 o'clock? No, she doesn't. Então, exercite o conteúdo estudado até este momento, organizando as sentenças nos Present Simple com as Activity Sentence Order, Matthew's Routine e Linda's Routine na página 142. Ao longo da aula, muitas ideias de frequência com que as atividades são realizadas foram inseridas nos exemplos. Para designar a frequência com que alguma atividade é realizada, utilizamos os adverbs, adverbs of frequency, ou adverbos de frequência. No slide a seguir, veja os adverbs of frequency. Nós temos, never, not never, not ever, hardly ever, rarely, seldom, sometimes, occasionally, periodically. Often, frequently, regularly, usually, generally, normally. E para acabar, always, constantly, continually. Então, vamos observar as frases a seguir e perceba que os adverbs of frequency ficam imediatamente após o sujeito e antes do verbo. Vamos lá. Então, rosa often sleeps late on weekend. Então, nós temos aqui, sujeito, era para ser um S. Sujeito, adverbo of frequency e o verbo principal, sleep, verbo. Nós temos rosa always takes a shower in the morning. Nós temos rosa como sujeito. Ficou uma coisa estranha aí. Nós temos always, o adverbo de frequência, adverbo of frequency. E nós temos o verbo principal, verb. Ok. Nós temos a próxima sentença. Christine sometimes take a shower in the morning. Nós temos Christine como sujeito. Sometimes, como adverbo of frequency. E nós temos o takes como o verbo principal. E para acabar, Christine never cooks. Christine, sujeito. Never, adverb of frequency. E cooks, o verbo. Quando a frase é negativa, o adverbo localiza-se após o auxiliar, don't ou doesn't, e o verbo principal. No entanto, quando usamos adverbs of frequency com o verbo to be, a posição muda. Ou seja, eles são colocados depois de am, is e are. Então, vamos ver o exemplo a seguir. Então, nós temos doing the dishes is sometimes fun. Nós temos o verbo to be e o adverb of frequency. Logo após. Cleaning the windows is normally tiring. Nós temos o verbo to be e após adverb of frequency. E para acabar, o último exemplo. Exemplo. Public toilets are frequently dirty. Verbo to be mais o adverb of frequency. Além dos adverbs of frequency, podemos usar outras expressões que indicam a quantidade de vezes que algo é ou foi realizado. Então, vamos observar. Nós temos Once, once a day, once a year, once a month. Significa uma vez, né? Por dia, por ano ou por mês. Twice, duas vezes. Three times, três vezes. Four times, quatro vezes. E por aí vai. Você pode colocar five, six. Every day, todos os dias. Every month, todos os meses. Every year, todos os anos. Every morning, todas as manhãs. E every night. Perceba que essas expressões localizam-se no final da frase. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos Rosa brushes her teeth three times a day. No final. Christine makes phone calls to her family once a week. E Rosa presses snooze every morning. Agora, vejam como perguntar com que frequência uma ação é realizada. Para isso, utilizamos a expressão how often, combinada com a estrutura das interrogative sentences do present simple. Observe os exemplos a seguir. Então, nós podemos usar o how often, né? No início da frase. Então, nós temos How often do you go to college? I go to college every day. Próximo exemplo. How often does your pet have a bath? My pet has a bath once a week. How often do you and your friends go to the movies? We often go to the movies. Com este conteúdo, é possível que você consiga indicar com que frequência executa uma determinada ação. Então, para fixar as informações, pratique os adverbos e expressões de frequência, realizando as Activities Expressing Frequencies e Daily Routines na página 144. Existem alguns sons em língua inglesa que podem ser um pouco difíceis, pois diferem dos sons na nossa língua. Então, acompanhe no tópico a seguir os sons de SH e CH. Então, em língua inglesa, palavras que iniciam com a grafia SH tem um som que se parece com SH quando pedimos silêncio. Então, vamos ver alguns exemplos? Nós temos aqui Shower Chuveiro Shoe Shelf Shettle Shampoo Palavras que iniciam com a grafia CH Tem um som como o que produzimos quando reespirramos. Tch Então, veja outros exemplos com esse som. Chair Cheese China Chores Children Entretanto, algumas exceções para essa regra. Então, veja seguir alguns exemplos. Nós temos Core E Chemistry A partir dessas informações, você poderá identificar algumas diferenças nas pronúncias das palavras SH e CH. Não esqueça de repeti-las para aperfeiçoar a sua oralidade. Então, nessa aula, você acompanhou Rosa e Christine conversando com as tarefas, sobre as tarefas que desenvolvem geralmente. Então, a partir dessa situação, você conheceu algumas daily activities e home chores. Estudou o Present Simple para falar sobre as atividades realizadas no present, ou no presente. Retomou algumas Double Eight Questions, as questões com WH, estudadas na Lesson 5. Então, viu a diferença na conjugação de alguns verbos na terceira pessoa do singular, he, she, it. E também estudou alguns Adverbs of Frequency, para informar a frequência com que realiza algumas ações. E, por fim, para aprimorar sua pronúncia, você viu a diferença nos sons entre as palavras iniciadas por SH e o CH. Com o andamento das lições, você poderá aperfeiçoar ainda mais seu conhecimento em língua inglesa. Então, por hoje é só. Espero que pratique bastante. See you guys later. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus